Música Apresentado ao Irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, aqui se sentia imantado por uma incoercível atração, não subira por enquanto aos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. De início ofereceu-me elementos que resumiam a sua posição. Desencarnar antes de mim, peregrinar há muito tempo através de sendos purgatoriais. E embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Com licença, querido amigo. Devo confessar que estou muito feliz em poder conversar com alguém que também foi médico quando encarnado. E gostaria de saber, por gentileza, se você acreditava que além do sepulcro encontraria tanto trabalho? E se poderia continuar exercendo a sua tarefa tal qual na Terra? Eu sempre supus que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger os dentes do inferno. Mas a situação é extremamente diferente. Me refiro à velha definição teológica. Porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Aquela tese que nega a continuidade da vida, que tudo acaba. Não, isso eu nunca acreditei. Impossível que a vida estivesse restrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a venice. Algo deveria existir, sempre acreditei, depois do necrotério e do túmulo. Mas então, como você imaginava que fosse? Eu, porém, admitia que a morte fosse maravilhoso passe de mágica. Fosse algo de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura ou da região escura de castigos eternos. Entretanto, hum, nada disso. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente. E tanto trazemos para cá, em disposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é uma organização viva. Tão viva quanto o aparelho físico que nós tínhamos no plano carnal. E porque percebesse, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que em círculos mais elevados haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos, em nosso plano, a situação é a mesma. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se, os catedráticos, aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos, a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna, e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. De fato, suponho que devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos, e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais que os inquisidores imaginaram ou criaram. Entretanto, e é lamentável a gente reconhecer isso, nem a ciência, nem a religião nos prepararam, de maneira conveniente, para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanciando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobrava-se nas paredes, como se fossem preciosos adultos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui. Mas o que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima, e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição, o cérebro, cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. E acariciando, elevado a obra-prima, observei. Ah, querido amigo, tem você muita razão. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perespiritual, tudo seria diferente. Sim, a ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Vim para cá, André, com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa passados ou cedidos em exéquias solenes. Creio, porém, que o serviço diplomático de minha igreja não está muito bem considerado aqui no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indevidas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, voltei ao meu velho templo e lá também ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, relembrando fatos, hoje dou risada da confiança ingênua com a qual eu fechei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e afirmava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso somente porque eu havia deixado cinco contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em choro nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada estava ali em monossílabo, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o padre falava por nós dois, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a doença não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas que o padre fazia. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei com as perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me havia encomendado o cadáver a estas estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que eu havia trazido do mundo físico. Sim, entretanto, gastei anos para retornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo, o auxílio destes amigos. Mas agora deve você sentir-se mais feliz? Ah, sem dúvida! Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos apresenta. Hoje, eu tenho profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e a procuram através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos outros, quando faltam a eles disposições para o ato espetacular do suicídio. Porque, do lado em que eles vão se ver, estão aguardando atividades e problemas tão complexos de trabalho que seria muito mais feliz a existência totalmente desprovida de encanto na Terra, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações do que aquilo que eles vão encontrar quando chegarem. Ah, é verdade, querido. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade do sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à nossa diretora, a querida Irmã Zenóbia. É inegável. A Irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece, invariavelmente, magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete à Irmã Zenóbia. No ano que vem, teremos as diretrizes do Irmão Galba. Mas então, cada administrador recebe o descanso de um ano? Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, indo em outros rumos, no plano de elevação. De quando em quando, de tempos em tempos, eles vêm aqui visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. De acordo com os estatutos que nos dirigem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Desfruto estas horas nos campos da terra, expirando o ar puro e tonificante nos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que aquele absorvido por nós, aqui nestes ambientes abafados da transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento dos homens. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, que estão limpos das emanações empesteadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem cheios de substâncias divinas para todos aqueles de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é de se estranhar, portanto, André, que aí recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Ah, eu conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam a respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Ah, irmão gotoso, lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Ah, e prometeram para breve semelhante alegria. Ouça, meu amigo, você poderia me dizer, você saberia, talvez, qual a razão deste adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido. E fixando-os, talvez, no quadro interior das próprias reminiscências, cotuso explicou-se com inflexão de amargura. Ah, André, trago ainda a mente e o coração presos à minha casa que perdi quando o meu corpo morreu, lá na Terra. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado, de algum modo, em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Ao retornar a mim mesmo, depois de longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os dois filhos, então já rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre a clientela abastada, me dera extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nem o de sabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com o diagnóstico da pneumonia que me separou da esfera física. À primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas de maneira inútil. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis diante da morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o final, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Eu estava próximo dos 50 anos, enquanto a esposa querida não ultrapassava os 36. Em minha alma, doía deixá-la quase sozinha no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial em que eu certamente estaria. A realidade, porém, foi muito diferente. E depois das lutas purgatoriais, ao voltar ansioso para casa, não encontrei rastro dos entes amados que eu havia deixado aí. Enquanto eu estava naquele doloroso sonambulismo buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes de tentar, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho, que me levou para a terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, quando eu consegui escapar dali, eu não escutei toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, desejoso do carinho, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, me havia desconcertado. O primo, o primo meu, que sempre me invejara a abastância, Carlos, havia se insinuado em casa a título de me proteger os interesses e casou-se com a minha companheira, perturbou o futuro dos meus filhos, dissipou os meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aberturas comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, observando estes acontecimentos imprevistos. Após chorar a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, justamente, no dia seguinte ao nascimento do seu segundo filhinho com Carlos. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei a ela pelo patrimônio de paz. O que você fez por este patrimônio que eu havia me depositado confiante nas mãos? A infeliz, fundamente desfigurada, não notou a minha presença com os olhos, nem me ouviu a voz com os ouvidos, mas lembrou-se intensamente de mim. Olhou o pequenino que dormia calmo e começou a chorar convulsivamente, provocando a vinda de Carlos, declarando-se angustiada e nervosa. Quando vi chegar o invasor, impaciente, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria me conformar e abençoar aqueles que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não havia me iniciado no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Quase dez anos são passados e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Por alguns instantes deixei-o entregue ao desabafo e alguns minutos rolaram pesados entre nós. Por fim, disse-lhe para não guardar semelhantes algemas de sombra no coração e descrevi sumariamente o meu caso pessoal. Ele ouviu-me atento um tanto confortável. E finalizando, considerei por que razão devia ele condenar a companheira de luta. E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Pedi para que não se prendesse por mais tempo, pois o velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Gotoso percebeu minha sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. E as suas tarefas aqui, querido amigo, está circunscrita apenas no setor de assistência aos enfermos? Não, tenho outros campos de atividade. você já cooperou nas tarefas de reencarnação? Nesse instante, recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião, a qual narrei no livro Missionários da Luz. E ali, expliquei-lhe o que eu sabia. E Gotoso, olhando-me, significativamente, tornou a dizer. Sim, André, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram de maneira desvelada. Aqui, todavia, André, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes muito desagradáveis para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Você não calcula o que é que eles são. Existe verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós são as situações, sendo imprescindíveis a ajuda de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações duras agressivas do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, existem institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que elas gostam de estar de maneira indefinida. E então, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são forçadas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, nós somos os executores das providências respectivas e nos constitui obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando ocasião a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a doenças indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso vai acontecendo, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, dramas de muitos séculos penetram o campo psíquico dos ex-inimigos dos futuros pais e lhes impõem sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Repare, André, que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente muito grande. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina através do serviço persistente na própria iluminação, eles conquistam a troca direta com esses instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e pelos atos meritórios que eles já realizaram, podem escolher seus elementos de uma nova vida na crosta terrestre, como o trabalhador digno, que pelos créditos morais que ele conquistou, também pode esperar as ferramentas melhores destinadas ao seu trabalho. Já os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, estes que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, a reencarnação constituirá a necessária ilegítima imposição do destino criado por eles mesmos, por causa do menosprezo a que eles entregaram as dádivas de nosso pai no espaço e no tempo em que eles já viveram antes. Escutando-lhe as observações sob inecidível impressão de alegria e encantamento, não pude soptar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Ah, meu amigo, diante dessas observações, vejo que você é experiente quanto aos problemas do resgate espiritual. Por isso, não deve guardar mágoa do lar que se foi. Como pode você encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso? Esforçou-se por parecer jovial e respondeu. Não se preocupe em vista das extremas dificuldades para me dominar, eu atualmente estudo a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida benção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assumiu a porta de entrada pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contigo. Esclareceu gotoso que seguiria imediatamente. Novamente a sócia explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, André, na qualidade de médico, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam quase sempre como um espírito de solidariedade dentro da classe. Mas, aqui, a paisagem é diferente. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está cheia de cooperadores que trabalham servindo ao seu programa de socorro e que se submetem aos nossos cuidados de orientação médica ao mesmo tempo. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem como fazia antigamente. Devo funcionar acima de tudo como um professor de higiene mental auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que possam elevar-lhes o padrão da vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance não sem ensinar entretanto a cada enfermo algo novo que lhe reajuste a alma é preciso ensinar em outro tempo tínhamos o campo de ação na célula física agora essa zona de atuação é a célula mental observando a disposição ativa do companheiro meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos reparei todavia que o novo amigo não me recebia os pensamentos nem mesmo de maneira parcial demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao recinto onde eu aguardava extensa clientela notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa dentro de vibrações mais grosseiras e lentas exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que como acontecia a gotuso ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre e aí Obrigado.